Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol do canal Conta Real. Nesse vídeo eu vou postar os meus trades de hoje, dia 27 de julho de 2022, no simulador, tá? Então, eu tô testando o simulador desde ontem, voltei, né? Dei um passo pra trás, quebrei a conta, então voltei pro simulador e tô testando o dólar, pra ver se ele respeita um pouco mais. Então, se você tá chegando agora, eu sou iniciante no day trade e nesse canal eu registro aí toda a minha trajetória como iniciante, todos os altos, baixos, todos os perrengues, todos os loss. Então, eu quebrei a conta aí recentemente, então eu voltei aqui pro simulador, tá? E agora eu tô testando esse novo ativo, né? Que eu operava mini índice, o mini índice me quebrou, agora eu tô tentando o dólar. Se você quiser acompanhar aí os próximos capítulos dessa novela, segue aí o canal e acompanha, tá bom? Vou mostrar aqui o trade de hoje. Eu não tô muito habituada ainda com dólar, eu acho, mas eu vejo que a leitura dele realmente respeita mais, mas é claro, né? O gráfico parado depois eu vi que tava respeitando, mas essa não foi uma boa entrada, não. Olha, eu entrei vendida e eu acho que o simulador tem muito isso, né? Tem muito de testar, de brincar, então como fez esse candle aqui, que era um candle de força, a força compradora não venceu, aí veio outra força aqui, vendedora, e aí não passou os 50%, eu li isso aqui como um pullback e entrei vendida e coloquei o stop aqui em cima do... desse pullback, desse pivô. E aí ele deu uns pontinhos, né? Acho que ele chegou a dar uns cinco pontos, mas não pegou meu parcial. Ó, vou mostrar, ó lá, ó. Só que era um financeiro, né? Que eu nem olho pro financeiro, eu tô fazendo uma leitura como eu fazia pro índice, né? De pegar mais pontos e tal, mas eu vejo que o dólar, como ele é mais arriscado, mais perigoso, acho que é uma coisa de menos pontos, né? Eu tô sentindo, a minha sensação é que eu tô assim, sabe quando você tá aprendendo a falar inglês, que você sabe, você entende tudo que as pessoas falam, mas você não consegue falar ainda? Eu tô acho que nessa fase, na verdade no inglês eu tô aí até hoje, né? Tô a vida toda nessa fase, que você entende, mas não consegue falar, né? Ainda é um embrumeixo. Então, agora é treinar, né? Igual o inglês mesmo, é treinar, é evoluir. Então, tô treinando pra evoluir mesmo. Se você perdeu aí os últimos capítulos da novela, eu comecei com o objetivo de conquistar um milhão de reais, eu tenho lá os meus primeiros vídeos, quando eu ainda tava deslumbrada, um pouco mais deslumbrada, agora eu tô um pouco mais pé no chão e tô aprendendo bastante. E vamos ver, vamos ver os próximos capítulos agora. Olha lá, ele chegou a dar, tá vendo? Aí eu fiquei mexendo ali no gain, acabou que, olha lá, começou a voltar. E aí depois eu fiquei me... fiquei doída, né? Porque eu falei, puxa, podia ter pegado uns pontinhos ali, eu não vi que o financeiro era tão alto assim, né? Eu não tô acostumada. Mas, ó, me deu muita chance de estopar, mas eu ainda acreditava que era venda aí, enfim. Essa foi a minha leitura, né? Mas depois, com o gráfico parado, eu fiz uma leitura também e vi que, cara, achei que respeitou bastante, assim. O lance é tá ali, né? E fazer, tomar decisão ali na hora da entrada, né? Porque com o gráfico parado, realmente fica fácil de ver. Mas já o índice, mesmo com o gráfico parado, eu vejo que não vai, sabe? Eu vejo ali, ai, tem um candle de força aqui, não foi. Ah, tem uma entrada aqui, um pivô, não sei o que, não foi, sabe? Já no dólar, não. Acho que realmente tá respeitando mais. E é engraçado, né? Porque bastante gente falava pra mim, vai pro dólar, vai pro dólar, vai pro dólar. Aí eu fui pro dólar. Mas o que você tá fazendo no dólar? Sai do dólar, sai do dólar. Ai, gente, vocês querem me deixar maluca, né? Aí também não dá. Aí eu fico maluca. É. Ele tem realmente um... Ele é realmente mais caro, mas se for respeitar mais, pra passar menos perrengue, eu acho que compensa, né? Tem que pôr na ponta do lápis pra ver se compensa. Eu não fiz isso ainda, porque eu acho que pra operar dólar tem que mudar o gerenciamento de risco, tem que mudar até a grana na corretora. Ah, inclusive eu recebi aí alguns daquele valeu demais. Queria agradecer, pessoal. Obrigada pelo apoio. Vou colocar aqui pra voltar, conseguir voltar a operar. Isso vai me ajudar. Incentiva também aqui a manter o canal. Obrigada, viu? Dessa vez não foi a minha mãe. Eu perguntei pra ela. Então são vocês aí que estão clicando aí no valeu demais e mandando uma contribuição. Isso ajuda bastante, né? Pra gente que faz conteúdo. Mas, então, o que eu queria aproveitar pra falar pra vocês é sobre o nosso desafio aí, o nosso desafio conta real, a nossa competição interna aí sobre de trade, né? Vamos combinar um dia, então, que a gente vai operar todo mundo e quem fizer mais financeiro com um contrato, dois contratos, não sei, vamos ver as regras direitinho. Quem fizer vai mostrar pra gente como é que fez, qual foi o operacional. É claro que com um dia mostrando operacional não vai dar pra aprender toda a estratégia da pessoa, né? Mas vai ser legal, acho que vai ser uma experiência legal, porque também vai fazer a gente correr esse mês e estudar bastante, tá? Então, eu queria pedir pra vocês o seguinte, se você tem interesse em participar desse dia pra gente operar junto, a gente não vai operar junto numa sala, tá? É cada um por si e depois a gente vai mostrar os relatórios. Mas eu preciso organizar isso de alguma forma pra evitar burlar, né? Alguém burlar e fraudar e tal. Então, eu vou fazer isso pelo... eu vou entrar em contato com vocês pelo Instagram. Vou pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram. É carol, carol, olha, é canal.contareal, né? Então, é arroba canal.contareal. Vai tá a minha fotinho lá, é a mesma fotinho que eu uso aqui, aquele fundinho amarelo. E não tem nenhum post lá, tá? Mas me segue lá, que aí por lá eu vou conseguir passar essas informações do desafio Contareal, que é mais fácil do que aqui no YouTube, que tem que esperar o vídeo do dia aqui, o vídeo do trade, pra eu passar alguma informação. Lá vai ser mais didático. E aí eu vou pedir pra que vocês me mandem, me sigam e me mandem um direct com o e-mail de vocês, pra eu fazer um cadastro simples assim. Tá bom? Olha lá, vai pegar meu stop, gente. 8 pontos e meio. Eu não tinha muita noção de quanto era isso. Eram dois contratos. Eu coloquei esse stop aqui ainda acima da 20, ainda esperando que fosse, de repente, testar e descer. E foi o que realmente aconteceu. Depois subiu um pouco e pá, e caiu. Quando deu 10 horas, foi até 1% lá, depois. Caiu mesmo. Mas aqui, não segurou. Né? Eu tava com um stopzinho aqui em cima desse pivô e não segurou. Eu não tinha noção o que que era 8 pontos e meio. E como eu coloquei trava, vou passar mais rápido aqui, porque vai me estopar. Como eu coloquei trava, e eu não fiz um gerenciamento pensando no dólar, ele me estopou e bloqueou minha conta. Quando eu fui fazer, é que aqui não aparece. Aqui não aparece conta bloqueada, porque é simulador. Mas quando eu fui tentar fazer mais uma entrada, eu tava bloqueada, mesmo no simulador. Então, aí, fiquei meio chateada. Acho que pra eu testar, pra eu brincar um pouco mais, pelo menos no simulador, eu acho que eu vou tirar essa trava. Porque deu várias entradas hoje e eu não consegui pegar. Porque mesmo no simulador, eu tava sem... Eu sei que eu devo deixar, né? Pra sentir na pele como se fosse a conta real, só que perdendo as entradas assim, eu também perco tempo de tela, né? Eu acho que eu tenho que aproveitar isso pra treinar mais mesmo, pra usar isso como tempo de tela e tentar treinar, ter outras oportunidades pra treinar. Então, eu vou mudar um pouco. Olha lá, ó. Subiu, mas depois caiu. Uma pena. É isso, pessoal. Deu isso. Foi loss hoje. Vou contabilizar esse loss aí, mas achei que... É... Ah, foi muito vacilo, assim. Eu não sabia quanto era, não sabia o que era dois contratos no dólar e... Olha lá, ó. Me estopou, mas acho que subiu ainda um pouco e depois desceu. E fiquei sem gerenciamento. Foi um pouco torto hoje. Foi bem torto. Mas é isso. Tá bom? Continue aí acompanhando a novelinha que a gente vai se ajudando e vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Eu não vou desistir. Não vou desistir. Tá? Já escolhi isso aqui e eu vou tentar, 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 tentar até conseguir. Tá bom, pessoal? Amanhã tem mais. Vamos ver. Um beijo. Tchau.